Eu vou contar uma historinha pra vocês. Existe uma canção que eu canto desde pequenininha. E quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai gravou a minha voz cantando esta música. E assim, eu vou mostrar o que vocês já sabem muito bem. Que quando a música é boa mesmo, ela atravessa o tempo e o espaço. E agora a Marilinha vai cantar Marina, uma voz muito bonita. Canta, Marilinha. Marina, morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Não pinta este rosto, que eu gosto, que eu gosto, que é só meu. Marina, você já é bonita com o que deu, meu Deus. Já morreci, me zanguei, já nem posso falar. E quando eu me zango, Marina, não sei perdoar. Eu já desculpei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina, morena, mas eu tô de mal. De mal com você, de mal com você, de mal com você.